Música Fala pessoal, tudo bem? Tamo aqui de volta com mais um vídeo no canal Matou, tecnicamente, mas também não matou É difícil de explicar sem fazer diagramas Quantas versões suas existem? Versões, não é bem essa a palavra Não se preocupe, tem uma eu que você precisa matar Mas tem outras eu que vão tentar te matar, sacou? Então tá se escondendo de mim Nunca, tô sempre aqui Você só não lembra onde procurar Fala pessoal, tudo bem? Tamo aqui de volta com mais um vídeo no canal Pelo que eu andei vendo aqui Olha ali Opa Cadê a Juliana? Matar essa galera aqui Eu tenho que Olha lá, Juliana, olha lá Pia da mãe Pia da mãe Pia da mãe Aí Ótimo Matei Matei Pia da mãe Bora, corre, 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 corre Cori, corre, corre, corre Pelo menos eu peguei ela Deixa eu pegar aquela outra arma aqui pra dar uma testada Eita Ela não morreu? Morra, morra, morra Ah, droga Cadê? Deixar ela Correu, fia Correu, fia Aí Fia da mãe Confinamento involuntário Do que ele tá falando? Dez mil Opa Mais uma arminha, mano Não Não Aí Finta Isso aqui também não posso perder nunca Rapaz Olha aí Cadê a outra arminha que eu tenho aqui? Ela transforma também? É a mesma coisa, será? Ah, tá Maravilha Deixa eu pegar aqui um Paranauí, né? Pelo menos já mandei ela embora Vou pegar meu dinheiro de volta aqui Pra mim poder infundir as coisas, né? Isso aqui não serve pra nada Pra onde que eu tenho que ir mesmo lá pra frente, né? Que que é aquilo ali? Hackei A antena Meu Deus Não Peraí, deixa eu Hackear e deixar aqui Qualquer coisa, né? Já viu Qualquer coisa já viu Tomar cuidado com essas bombas aqui Nossa, tem muita bomba aqui Peraí 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 Caraca, velho O jogo tá ficando cada vez mais difícil também Tá muito esperto Ótimo Eu já tô bem demais Tá bom Só não Eu só quero que você fique muito bom Olha isso Que sacanagem Cara, agora eu vou conseguir Se tudo der certo Eu vou conseguir Infundir bastante coisa Beleza Tem que ir pra acampar Olha a mina Rapaz, os caras Fizeram armadilha aqui Muito boa, hein? Mas eu tô ouvindo barulho de mina Olha o cara ali Pouca munição Mais um que foi pro saco Dropou mais uma Dropou uma arma Pegar todas essas coisas aqui Maravilha Agora o problema Éter Placa infundida de éter Zoom da mina aumentado Para dar aquela satisfação Poxa Poxa Mas agora eu Eu tô com Três armas aqui Eu não sei se vale a pena Eu não vou me desfazer É O zoom dessa mira Poxa, cara Dá pra ele uma exposição Ele quer Vinha do predador Agora quem vai nos liderar Fechada essa porta Opa Peguei aqui mais umas coisas Ah, maravilha Agora sumiu Era só aquela pista ali Que eu precisava E agora a gente pode sair Deixa eu só dar uma olhadinha ali Pro outro lado Se não tem mais nada Porque eu tô focando bastante Nesse local Porque Que isso aqui? Anulador de campo Vem galera Aqui eu tô Tô Olhando tudo aqui Pra ver se não tá ficando Nada pra trás Coisas importantes, né? Aparentemente não Já peguei dois poderes aí Pegamos mais uma arma Boa Pelo menos eu acho Quer dizer É basicamente igual A que eu A que eu tenho, né? Deve ter um jeito De matar dois deles Ao mesmo tempo Ou Três Ou quatro Ou mais Não Não podem ser tão burros Talvez Ou a Alexis Bateu as botas Você matou um dos visionários E fugiu pelos túneis Maravilha Você que saiu com vida E Juliana Não A gente Crede Baleou você A gente Dark Red É, deve ser o cara Que me matou Descobro a descoberta Do Igor Então Um monte de coisa Olha Peguei aí A finta Peguei O Ether Que me deixa invisível Peguei essa arma aqui Transforma a pistola Em submetralhadora Causa mais dano Quando estiver no ar É, não é Não me parece ser uma arma Que eu usaria tanto Mas aqui eu peguei uns Berloques bons Você sobreviveu Final do dia Posso infundir aqui As coisas Deixa eu ver aqui Berloque Aqui ó Placas Nossa Quinze mil Cara Isso aqui eu tenho que pegar Não tem jeito Minha pra sempre Aqui no Molas Faça salto duplo É, cara Pior que eu não queria Perder isso aqui Do Ether Aí eu vou ter que Focar aqui E buscar mais dinheiro Pra Conseguir fazer Dos outros ali Esse daqui É oito mil Caraca, véi Esse daqui é nove mil Eu vou deixar essa arma guardada E vou farmando, né Eu vou farmar 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 Pra equipar E deixar ele No jeito É isso aí Valeu Até a próxima E paz Tchau 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 Tchau